Hoje nós vamos fazer o sanduíche mais famoso do mundo, da lanchonete mais famosa do mundo. Big Mac. Mas não é qualquer Big Mac. É o Big Mac leal, mais saudável, nutritivo e muito gostoso. Assista o vídeo até o final porque você não vai se arrepender. E o molho não vai ficar de fora não, tá? Tô curiosa agora. Hum, eu tô sentindo o cheiro de McDonald's na minha casa. É Big Mac! Big Mac, caraca, tô chiquita. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, essa receita especial merece um baita de um like já. Já deixa o like aqui e se inscreve no canal pra você sempre ser avisado quando eu postar um vídeo maravilhoso tipo esse. Tem muito conteúdo de receita, de desenvolvimento pessoal, pra mente, sobre alimentação, tem de tudo. Então fica ligado aqui no canal. Mas vamos lá. É uma receita em homenagem à minha mãezinha, que era o sanduíche dela favorito. Ela vai amar que eu estou fazendo isso. Os ingredientes estão todos aqui na descrição do vídeo e são ingredientes muito tranquilos da gente ter em casa. Vamos começar pela carne em si, que é algo muito simples. Em segundo lugar, a gente vai pro molho. Depois, pro nosso pãozinho em montagem. Pro nosso hambúrguer, eu vou usar carne moída, patinho. A quantidade vai depender de pra quantas pessoas você vai fazer, se você vai realmente querer fazer três hambúrgueres ou só um mesmo. E a gente vai temperar com sal. É isso que a gente vai fazer. Carne e sal. Eu nem gosto de colocar muitas coisas no hambúrguer de carne, que eu gosto dele natural mesmo. E porque se você reparar, o do McDonald's, ele não tem muito sabor. O que mais dá sabor pro sanduíche do McDonald's é o pão, que é mais adocicado. Repara isso. Na verdade, não repara. Não repara porque você não vai comer de novo, não faz bem pra saúde, cheio de conservante, que o pessoal fica cantando parabéns. Um tempão, passa a ano, entra a ano, a pessoa compra o sanduíche. Já viu isso? Porque as pessoas pegam um sanduíche, deixam lá na geladeira e ele fica intacto, lindo. Fica tudo endurecido, queijinho, mas fica lá tudo perfeitinho, sem um mofo. No tanto de conservante que tem. E por que a gente tá fazendo essa versão? Eu vou deixar aqui do lado as calorias do hambúrguer do McDonald's. O hambúrguer sozinho, sem a batata, sem o refrigerante, que muitas vezes a gente consome junto. A gente não, não me inclua nisso, Thaisa. Isso mesmo. Mas, ele é muito gorduroso. Esses hambúrgueres que a gente compra muitas vezes congelados, eles têm muita adição de gordura. É quase que a gordura que você deveria comer no seu dia inteiro. E aí, em contrapartida, não é uma carne de verdade que tem no hambúrguer, sabe? Tem muita mistura ali de aditivo, de gordura, pra fazer render, pra dar suculência. Foi. Eu gosto de fazer o hambúrguer grelhado. Mas você poderia botar no forno, na airfryer, o que você preferir. Coloca a frigideira pra esquentar, coloca um azeite de oliva. E aí, a gente faz bolinhas e achata pra ter o nosso hambúrguer. Eles são hambúrgueres mais fininhos, você já reparou? Não são hambúrgueres tão... altos. Inclusive, é mais saudável que você coma esses hambúrgueres de hambúrgueria artesanal mesmo. Por mais que eles usem uma carne mais gordurosa, pra ficar mais suculento, e não um patinho da vida, é carne de verdade, é mais natural, é mais saudável. E eu nem acho que há uma super jacada na dieta, porque você tem aí proteína, bem melhor do que se entupir de doce, que é só carboidrato, bem mais calórico, talvez. O hambúrguer é que passa a ser uma refeição completa. E esses hambúrgueres aqui, você super pode comer no seu dia a dia, como, vamos dizer, a refeição. Faz esses hambúrgueres assim, deixa ele congelado. Na hora que você for preparar, você só pega, bota direto na frigideira ou na airfryer, congelado mesmo. E serve com o seu arroz, com o seu feijão. E caso você tenha uma carne aí, um patinho inteiro, ou qualquer outra carne, e você queira fazer o hambúrguer, ela não esteja moída, é só você passar num processador. Processador de alimentos, ela crua, pode botar um pouco de cebola também, alho, se quiser. E você tem uma carne moída, igualzinho assim. Enquanto termina de grelhar, vamos preparar o nosso molho. Que eu acho que é a coisa especial, é o protagonista de um bom Big Mac. Só que o nosso molho, ele vai ser super saudável e proteico. E você pode usar esse molho em várias outras coisas. Pode até ser um molho de salada, se você quiser. Nós vamos usar quatro ovos cozidos. Aham, quatro ovos cozidos. Colocar água pra ferver, quando começar a ferver, coloca os ovos e espera 10 minutos. 100 ml de iogurte natural. Tô usando desnatado, pra ter um pouquinho menos de gordura. Mas pode ser o integral mesmo. Vamos pros temperos. Um dente de alho. Eu gosto de usar um pedacinho de cebola. Eu não vou colocar muita, porque a gente já vai colocar a cebola crua, né? Que Big Mac tem uns pedacinhos de cebola crua. Mostarda. Mostarda é uma coisa super saudável, tá? Se você for olhar aqui a lista de ingredientes, água, vinagre, mostarda, sal, cúrcuma e páprica. Tem algumas marcas que tem açúcar e outras coisas que não são muito bacanas. Dá uma espremida generosa. A gente vai usar também ketchup. Isso aqui não é a coisa mais saudável do mundo, mas tem uma quantidade pequena de açúcar. Tenta escolher um com menos açúcar. A gente vai dar umas duas espremidas. Uma colher de chá de páprica. Páprica doce. Pode ser defumada também. Meia colher de chá de sal. E bora bater. Pode ser no processador ou no liquidificador. Esse processador, ele é tudo de bom. Você percebeu como ele levanta e abaixa, levanta e abaixa, para que não fique aquela comida passando ali embaixo da hélice? É maravilhoso. Eu queria muito ser patrocinada por essa marca. Me nota, por favor. Fica cremosíssimo. Fica numa textura lisa. Eu vou bater só mais um pouquinho. Vamos experimentar primeiro? Muito top. Nossa! Nossa! Eu vou transferir o nosso molho para esse potinho que tem cebola bem, bem, bem picadinha. Porque é assim que eles servem. E vou colocar para gelar um pouco. Que é gostoso quando ele fica geladinho, né? E aí, essa receita rende bastante molho para você usar aí para um monte de gente ou em outras refeições. Se você quiser, você pode fazer pela metade. Então, vou dar uma misturada. Vamos colocar para gelar. Vamos para a hora boa. Para a montagem. O pão, a gente ainda vai dar uma tostadinha nele. Porque aí a gente tem um mix de sensações. Que é o que o McDonald's proporciona para a gente. O geladinho do molho com o quentinho do pão. Então, a gente vai dar uma tostadinha aqui. Só que são três pães, né? Então, eu vou cortar uma aba de baixo aqui do pão para ficar no meio. Enquanto tosta, eu vou cortando o meu picles. Picles, para quem não sabe, é pepino em conserva. Você encontra isso em qualquer mercado. Os ingredientes, se forem pepino e sal, é saudável. Ah, é muito sódio? É, gente, às vezes. Mas aí você equilibra em outras refeições, entendeu? A montagem é... Estou confusa agora. Olha, alface, ele não vai derreter o queijo? Já sei o que eu vou fazer, então. Olha, o meu pãozinho está tostadinho. Eu vou colocar aqui um dos hambúrgueres para tostar com queijo. Eu vou usar queijo Minas Padrão Light. Porque aí é mais proteico e tem menos gordura. Deixa o fogo baixo e tampa para o queijo derreter. Enquanto isso, alface. Hum, eu estou sentindo um cheiro de McDonald's na minha casa. Hum... Quero saber se você vai fazer na sua casa. Porque o Mac Chicken fez um super sucesso. Aí eu falei, então eu tenho que fazer um Big Mac. Tem molho também. Tem molho também aqui. É Big Mac. Big Mac. Você está babando? Se você está babando, dá um like. Meu amor, eu mereço. Vai derreter, não? Não, esse molho, ele está a cara do Big Mac. A cor, tudo. Vamos ver se só o queijo derrete. Porque... Porque aí o hambúrguer não passa do ponto, né? Mas vai ser bom o queijo assim também. De repente eu estou dando uma ideia para o McDonald's. Tostar o queijo e fazer uma crostinha. Isso o McDonald's não tem, querido. Só o McLeal. Está top. Deu certo? Deu certo, time? Ai, está tostando mesmo. Hum, mas aí agora não está muito grande o queijo, né? Vou ter que botar mais. Eu acho que eu vou botar assim. Porque, olha, ele está derretendo ainda mais. Quando eu botar a carne, ele vai derreter. Hambúrguer. Ele cresce muito, então é melhor fazer sempre o mais fino possível. Porque ele cresce de tamanho. Pão. Ai, aqui vem. Ah, depois do pão vem de novo alface. Vem alface. Caraca, estou choquita. Mais molho. Picles. O tanto que você gostar. Se não gostar, também não bota. Você é o tipo de pessoa que pede para tirar o picles? Você é. Balançou a cabeça, né? E hambúrguer. Oh, my God. E o pão. Só que... Hum, peraí que caiu aqui. Nossa. Eu vou ser muito feliz hoje. Ficou grande. É uma montanha? É uma montanha? Pronto. Assentou. Só que, um probleminha. Eu não achei pão com gergelim. E aí eu pensei em fazer aqui agora, botar um pouquinho de azeite e grudar um gergelim. Que aí sim vira um pink mac, né? Espero que grude, que dê certo. Aham, deu. Eu sou demais. É, gente. Temos o nosso Big Mac. Palmas. E agora é o momento de a gente cantar junto. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. É Big Mac. Big Mac. Tá pronto. Eu quero ver vocês fazendo. Me contem. Manda foto lá no Instagram, arroba lealtaísa, que eu quero ver, curtir, comentar e repostar. Eu acho incrível quando a gente ressignifica os momentos com as pessoas. Por que não fazer um jantar a quatro mãos, fazer o próprio hambúrguer, não pode ser o seu programa ali especial com as pessoas que você gosta. Ao invés de ficar pedindo um que vai ser cheio de gordura, cheio de aditivos e não vai colaborar com a sua saúde. Que não seja sempre esse daí que você pede, que não é saudável. Faz também o seu e pode ser muito divertido todo mundo preparar junto. Eu faço isso sempre. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa receita, deixa o like. Se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou. Comenta uma próxima receita que não é muito saudável, pra eu preparar na versão saudável. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.